Hoje é dia de trabalhar com o marido Quer dizer, ir trabalhar com o marido Coincidimos mais uma vez juntos Então, partiu trabalhar? Partiu trabalhar? Tem que, né? Essa hora da manhã a gente não funciona não, gente Ele funciona menos que eu ainda, viu? E aqui Eu acordei às seis Ele acordou às sete E quinze Vamos trabalhar Olha quem tá rebelde aí hoje, ó Tonha Só uma cara feliz De quem trabalhou e entregou tudo certinho Hoje, nossa Ai Tô muito feliz Colei um Fiz uma restauração muito bem feita Hoje eu tô aqui, ó Tão doida Tão doida que eu tô falando com o telefone na rua Agora Vamos pra casa Ai Curti Vamos curtir Ai, tô muito feliz Gosto de trabalhar bem O dia rendeu bem Eu tô muito feliz Pode isso Em casa Cansada Mas feliz Porque hoje é Um dia bom Foi um grande dia no trabalho Tô super realizada Porque eu consegui fazer Uma tarefa administrativa muito boa Uma tarefa comercial muito boa E eu sou muito ruim de vender E Ah Também consegui fazer um restauro Toda dá pra ver quando ele secar Curiosa Mas enfim Pra quem não sabe Eu trabalho em museu Sou conservadora e restauradora de documentos De arquivo E de acervo fotográfico Eu tô restaurando Um Segredo ainda Não sei se posso falar Tem que perguntar pro chefe Mas enfim Tô muito feliz De tudo que aconteceu Tô bem feliz De Do dia É Meu bilhete ainda tava Faltando dinheiro Ainda tive que vir andando Um quilômetro e meio Da estação de trem Até em casa Se fosse Na segunda Se fosse naquele dia Lá do Naquele dia lá Do Do pneumologista Eu tinha morrido Tinha matado alguém hoje De ter vindo andando Mas enfim Num dia bom Coisas boas Também passam batida Então O importante mesmo Dentro desse quadro De Estresse De ansiedade De depressão É Tentar manter a positividade Hoje Hoje eu consegui Hoje eu tô feliz Ó Meu cabelinho tá aí Ó Nascendo Estamos num dia ótimo É Com uma dorzinha na lombar Né Porque eu peguei um pouco De De trem lotado Não consegui nem segurar direito Não entendi porquê Mas enfim Vamos continuar nosso dia Vamos pensar no que eu vou fazer Quero ver se eu consigo gravar uns vídeos hoje Queria responder A Laura Que sempre comenta aqui embaixo Nos vídeos aqui do Youtube Queria responder ela em vídeo Ela me falou sobre fazer esfoliação Com açúcar no meu couro cabeludo Pra ajudar Eu respondi ela Mas eu acho que pode ser dúvida de mais gente Então Eu acho que eu vou gravar agora esse vídeo E vamos ver quando ele vai ao ar Vamos 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 Senhoras e senhores Estamos trabalhando Praticamente uma Mina De tirar cabelo Eu raspei a cabeça de novo Não sei Prontinho É Raspei a cabeça de novo E O Rafa estava lá comigo E Nós achamos melhor né Rafa Raspar de novo né Sim O cabelo vai crescer mais grossinho Você viu que tem mais cabelo na cena Depois que eu comecei a raspar né Isso Então é isso Eu vi aí que eu postei vídeo Do dia 17 Acho Do diário do dia 17 Que as pessoas ficaram um pouco Alarmadas Por eu ter raspado a cabeça Mas hoje Fui tomar banho O Rafa viu Tinha muito cabelo Você falou Nossa Quanto cabelo Mas é porque o cabelo Dá uma engrossadinha Com a gilete né Uhum Enfim Raspei de novo Raspando Porque Dificulta eu Arrancar o cabelo Dessa região É claro que eu não vou ficar raspando Para sempre Porque não faz o menor sentido Mas ele está aí ó O cabelo está Na gilete Nessa região Onde ele está mexendo E ele está conseguindo ver É ainda Onde precisa soltar Os cabelos Que estão embaixo da pele Aí parece que está ralado Sabe Olha você está mexendo A dor É de ralado Como se estivesse ralado Na cabeça Nesse lugar Daí quando você tira A dor passa Quando tira o cabelo Do baixo da pele Mas enfim Está aí ó O Rafa estava lá Ele me ajudou a decidir E ele mesmo disse Que o cabelo estava crescendo Bastante Não foi moço? Sim Então é isso Bom O dia foi muito bom Muitas coisas legais Aconteceram Até que não aconteceram Coisas ruins Então vou ficar por aqui Hoje Comenta aí Como é que está O dia de vocês Como é que foi Vou ficar por aqui Hoje Ah Não se esqueçam De ativar o sininho Para receber as notificações Porque você Não assina o sininho E depois Não recebe a notificação Que eu fiz live Sabem né? Então não se esqueçam De ativar O sininho Do lado do botão De se inscrever Se você já ativou O sininho É Vai lá dar uma olhadinha De novo Para ver se está Ainda marcado Porque as vezes O youtube Desmarca Quando eles fazem Uma contagem Lá dos canais Enfim Dá uma olhadinha O sininho É a garantia Que você vai receber A notificação Dos vídeos E também Quando eu fizer live Tá bom? Vou ficar por aqui Hoje Até amanhã Um beijo Tchau, tchau